Depois, a outra técnica é o cartão de enfrentamento. O cartão de enfrentamento, ele é uma técnica, mas assim, que ele é, a gente pode considerar que é essencial, tá? É essencial para a melhora do paciente. O cartão de enfrentamento, ele ajuda muito, porque você tem que pensar assim, o paciente, eu sempre gosto de citar a idade, tipo, 30 anos. Então, vamos supor, o paciente tem 30 anos de idade. Gente, foram 30 anos da vida dele, ele formando técnicas, formando técnicas, eu tô com a palavra técnica na cabeça, formando crenças, né? Então, ele formando crenças a respeito dele mesmo, do mundo e do futuro, tá? Então, ele foi formando crenças a respeito dele, do mundo e do futuro e maneiras de agir. Aí, foi usando também maneiras de agir, para que ele consiga, né? Tipo, lidar com aquelas situações, com aquelas crenças novas dele, com as situações que acabam acontecendo também, tá? Então, é que eu tô vendo o pessoal aqui do YouTube falando que eu tô lendo o chat do Instagram. Mas, enfim. Então, ele vai desenvolvendo, durante 30 anos, ele foi desenvolvendo essa coisa, né? Das crenças e funcionais dele, a respeito do mundo, dele e do futuro. Então, não vai ser uma coisa de uma hora para outra que ele vai conseguir mudar isso. Porque foram 30 anos, ele reforçando, ele repetindo na cabeça dele, aquelas crenças, aquelas coisas. Repetindo, né? Porque você sempre usa 30 anos, porque eu acho que é a minha faixa letária. Fica repetindo, 30 anos, né? Fica repetindo lá por 30 anos. Ah, é porque você não é capaz, porque você quer, porque você é isso, porque você é aquilo, tá? Então, fica ali, repetindo, repetindo, repetindo. O cartão de enfrentamento, ele vem para fazer o contrário disso. De uma maneira, então, mais ativa. Depois que a gente faz o questionamento socrático, depois que a gente faz o experimento comportamental, depois que a gente tem uma resposta para os pensamentos e funcionais do paciente, depois que a gente tem uma resposta para as crenças do paciente, depois que a gente tem uma resposta para o comportamento disfuncional dele, mostrando para ele, olha, o que você fez até aqui não tá legal. Mas existe alternativas, tá? Existem muitas alternativas. Alternativas para o pensamento, alternativas para o comportamento. E isso, e essas alternativas podem te levar aí para um caminho melhor. Elas podem te levar para uma coisa melhor, que é aquilo, isso, isso, isso e isso e tal. Então, quando a gente chega nessas conclusões todas, que normalmente é sempre baseado na realidade, tá? A gente nunca vai buscar respostas que são... Ah, é porque eu acho que... Não. É baseado em real mesmo. Por isso que faz bastante questionamento, traz as informações do próprio paciente, faz os experimentos comportamentais, mostra para ele que ele estava exagerando, faz as exposições, mostra para ele que ele é capaz de enfrentar aquelas coisas. Então, fazendo tudo isso, a gente vai trazendo mais evidências, a gente vai mostrando a capacidade do paciente. Seja uma capacidade que ele achava que não tinha e tinha, ou uma capacidade que foi desenvolvida com a terapia. Às vezes você ajudou ele a desenvolver novas habilidades. E aí você vai, então, reforçar isso através do cartão de enfrentamento, que é basicamente escrever essas conclusões e ler repetidas vezes. Ler diariamente, todas as vezes que vier o pensamento, e vai, e vai, e vai acrescentando, e montando, e montando, escrevendo. Cada coisa nova que vai acontecendo, aí escreve, e coisas nesse sentido, tá? Então, essa é a ideia do cartão de enfrentamento, que, como eu disse, é essencial, aí faz parte do tratamento, e é o que vai manter a pessoa também na melhora. Depois que ela melhora, depois que ela tem a alta e tudo mais, é muitas vezes o cartão de enfrentamento que mantém ela ali na alta, né? Porque recaídas sempre tem. Então, a pessoa está indo, assim, e vai ter algumas recaídas. E nessas recaídas, ele é necessário ela relembrar o que ela fez durante a terapia. relembrar as estratégias, relembrar o que ela fez, relembrar os pensamentos mais funcionais que ela desenvolveu, que ela tem. E aí, trazer aquilo pode fazer ela voltar naquele momento da terapia, quando ela desenvolveu aquilo, para ela conseguir lidar de novo. Então, o cartão de enfrentamento é essencial, é muito importante. Um exemplo muito clássico de um cartão de enfrentamento que você pode usar, uma pessoa, sei lá, que quer fazer, às vezes, dieta, tá? Então, uma pessoa que quer fazer dieta, e daí ela coloca lá o porquê que ela quer fazer, porquê que é benéfico para ela, seja na questão de saúde, seja na questão de aparência, seja na questão de se sentir bem, enfim, qualquer coisa que ela queira. Ela quer, ela coloca tudo do porquê que é ruim para ela, enfim. Ela monta lá um cartão de enfrentamento. Um cartão de enfrentamento também respondendo os pensamentos que normalmente ela tem a respeito da comida e coisas nesse sentido. E aí, ela vai numa festa. Aí, o que ela faz? Ela lê esse cartão frequentemente, não todos os dias, e também leva esse cartão para ir na festa. Então, no cartão, ela pode ter lá, tanto cartão de uma maneira geral, e pode ter também num cartãozinho e falar assim, eu vou comer só dois docinhos na festa. Para poder relembrar. Por quê? Porque tal, 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 tal. Para se reforçar, para ficar ali mantendo na cabeça. Aí, precisando ela, sei lá, vai no banheiro e dá uma lida no cartão e coisas nesse sentido. Então, esse é o cartão de enfrentamento. Um, tá bom. Então, eu vou... Então, eu vou... Então, eu vou... ...á...